Fome da desgraça, que banana gostosa. Olha como ele come a banana com gosto. Aí dentro. Ah, gostosa, quer? Já comeu tudo. Vocês querem? Enfia no olha. Aoba, boba, como é que vocês estão, galera? Vamos para mais umas pessoas aqui bonitas e gostosas igual essa banana. Bora, bora, bora. Dá um play. Sim, e aí? Vai cantar a música toda? Espera aí, minha filha. Espera aí, Patrick. Não, eu tive que parar, pichaninha. A menina vai cantar três minutos de música só alisando, mostrando o cabelo. Calma lá, minha filha. Você também, viu? Oxe. Dá espaço para as outras pessoas. Cadê a humildade? Era melhor ter deixado na menina. É sim. Colocar a lente muda até o DNA. Eu quero ver, pai. Ah. Ah. É. É. Melhorou. Assim. É. Para ela mudar o DNA, eu achei que ia transformar até o cabelo. Botou o dente e ficou cabeludo. Pois é. É uma melhorada. É. É, meu Deus. É. Isso era incúrdia. Que corpo é esse, minha filha? Nossa senhora. Cadê o... Essa moça não tem órgão, não. Rapaz, que cintura é essa? O estômago da menina fica aqui em cima. As tripas dela é aqui em cima. Que aqui não tem espaço. Olha que aqui. Amor de Deus. A coluna vertebral aqui só tem aqui. Maravilhosa. Tá dando resultado na academia aí, hein? Vixe, Maria. Que raúra. Tá marra... Eita, em nome do senhor. E a lambidinha? Vai, Justin Bieber. Não lembrou? Justin Bieber? Não lembrou bem-se nem, Justin Bieber, velho. Engraçado que a galera que era bonita antigamente. Miley Cyrus, Justin Bieber. Tudo despirocou, né? Enlouqueceu assim. Começou a fazer as paradas, fazer as coisas. O mal de ser famoso muito cedo é isso. Não tá preparadamente, né? É. Aqui representa as três tipos de menina na sua sala de aula. Toda sala de aula tem a cavalona, que é a menina do meio. E aquela menina que ela tem 13 anos, mas parece que tem 25. A outra já é condizente à idade. E você olha e fala, essa daí tem uns 13, 14. Ela parece com a idade que tem. E tem outra que é mais magrinha, que é menorzinha. E aí você olha e fala, essa menina tá junto com os adultos. Tem uma menina fumando nas festas. Cadê o pai dessa criança? 25 anos tem a mulher. É verdade. É, quem diria que Pichanido tem 56 anos desse tamanho? Aí dentro. 24 horas do meu dia, eu tô pensando nela. 24 horas do meu dia, eu sou tarado nela. Você viu ele olhando pro dentro da rodela? Puxou a roda, botou a roda dele e ficou olhando pro de dentro. Estilo diferenciado. Do nada meteu um colete. Mas ele que é porra louca, né? Ele comprou um colete desse pra mim também, pra ver se fica bonito. Não fica bonito com roupa normal? Imagina que vocês param a sério. Esse aqui é amigo, tá vendo? Ô, amizade boa. Eita, Anitta. Uma mistura de Anitta. Mais malha. Com Shakira. Rapaz, que sensualidade, hein? Minha nossa senhora. Amarrada, em nome do senhor, creme mulher de cabelo. Essa eu casava agora. Bonita demais, sensual. Não é preguiçosa, dançou a música, certinha, talentosa. Qual é o defeito dessa mulher? Me diga. O defeito é que a boca dela tá longe da minha. Uia, miserável. Eu não sou luva de pedreiro, mas receba. A juca é doente. Ah, Zé da manga. Ele tinha que bater esse alface assim, né? Ele tinha... Os caba não conseguem fazer um vídeo normal, não. Tem que ter... Ele não sabe pegar o alface, bater do lado de cá, bater do lado de cá, não. Ele pega o alface, ele faz o quê? Ele bate assim. Porque as mulheres olham e falam, ai, faz isso na minha cara. Mas não é com alface, não é com pepino. Moro. Você se respeite, rapaz. Isso aqui é o canal de família brasileira. Tira a mão desse preguiça agora, sua safada. Tô morrendo de calor. Chaca tá pegando... Irmãs gêmeas, Zé? Calma, rapaz, devagar. Pera aí, pera aí. Não, não precisa. Não precisa. Não basta virar descosta, hein? Ainda mostra a costinha. Vou mostrar as costas dessa galera, hein, menino. Quando a mulher vira de costa, pega no cabelo e mostra a costinha. Assim, ó. Vixi. Vixi. Uma panela de pressão. Marinho. Não acho que é esguente. Mereceu não estar amarrado, não foi, gente? Quebra, amarra, em nome do Senhor, que está no céu, cuidando de todos nós, homens casados. Véi, eu vi o vídeo desse cara essa semana. Eu falei, o Gabriel nunca mais botou esse cara de pessoas bonitas. É, mas é o quê, né? Eu fico... Você quer dar uma tristeza. Às vezes eu me olho no espelho e falo, rapaz, hoje eu estou bonito. Vô, opa aí. É cego. Aí eu vou e assisto um vídeo de um cara desse. Eu falo, porra. Minha autoestima bate no chão. Mas você não é feio, não, Patrick. Ah, obrigado, bichadinha. Você é horroroso. Filha da puta! Calma, moreno. Onde é que a produção está arrumando esses demoiões, gente? Olha o tamanho dessa mulher. A boca chega e enche d'água. Isso é porque ela está verde, imagina e madura. Vem cá, meu amigo. Tu está fazendo o quê? Para, 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 para. Volta do começo. Qual a barba que esse homem tem? Qual a barba que esse homem tem? Sua desgrama. É, fez a barba agora. Espera aí que eu vou arrumar meu cabelo aqui também. Faça a barba aí que eu vou arrumando meu cabelo aqui. Ficou massa, velho. Ficou massa, ficou bonito, ficou bonito. Só não é cortar a barba. É, é. Bumbum de nenenzinho. Passando barbeador. Ai, meu Deus do céu. Arruma meus cabelos aqui, Patrick. É, eu vou arrumar. Ele cortando a barba e eu pintando os cabelos de pichininho daqui. Olha que cabelão. Eita. Aí, ó. Já começa o vídeo assim, já. Sacanagem. Não, não precisa desse ódio. Tá com muito ódio no coração. Olha a cara dessa mulher. Olha, presta atenção na cara dela. Olha. Tira a camisa. Tira a camisa. Tira a camisa. É agora o quê? Pode tirar agora, é mais tarde? Como é que é isso? E, Andresa? Eu tô falando brincando. Eu não vou tirar a minha camisa. Mas eu tiro se ela quiser. Ela acha que ela não quer não, viu? Nos abstenha dessa imagem horrorosa. Fique vestido. Não sei por que quando eu vejo os caras jogando esse negócio, eu imagino logo que o cara é do Rio. Parece que é só do Rio que joga futebol. Não existe outra cidade, outro estado que joga futebol, não. Mas esse deve ser do Rio mesmo. É, o jeito que ele anda. O jeito que ele olhou assim é de jeito de carioca. Pode pesquisar. Deixa eu ver o nome dele aqui. O nome dele é José. Ah, José. Faltou acento. O nome é de nordestino, mas eu acho que é carioca. Caraca, caraca. Fica, falta um A, né? Falta um A. Agora, amarrado em nome do senhor. Fiquei de surpresa, né, gente? Que às vezes quando eu falo, tá amarrado, aí o capeta se esconde, se protege. Aqui não, peguei de surpresa. Fingi que ia falar uma coisa e amarrado. Aí o capeta já se lasca. Hoje tu tá mais doido do que o normal. Acho que foi a banana que eu comi, ela tava meio com uns problemas. É verdade. Aquela dancinha, ó. Pelo toque da cuíca. Esse boy gostar de fruta. Pegou aí, pichanido. Eu mesmo não, peste. Fedor da pinga. Eu conheço uma menina que é assim, tem o rosto quadrado e os cabelos encaixados. Que menina aí? Foi numa dessa que eu me iludi, tô até hoje, mano. Nossa, que moça diferente. Tem o rosto quadradinho, com os cabelos encaixados. Que legal. Aí é, mifu. Ó, mifu fuda ali, bubu. Tô preso até hoje, juja desses tipos de mulher. Jason Momoa. Não. Uma mistura de Brad Pitt com Jason Momoa. Que isso? E o estilo de 50 cent. Pronto. 300 homens em um. Ainda dá ressurrindo, porque é melhor. Quem se envolveu comigo já sabe. E pra me esquecer... Misericórdia. Tá amarrado. Tá amarrado. Tá amarrado. E dá ruim meter a marquinha na cara. Xiii, Maria. Olha que pô. Tá amarrado em nome do senhor. Peguei de surpresa de novo. Tá ligado? Os capeta hoje tão se lascando. Hoje eles tão sem aviso nenhum. Quando menos espera... Ah, foi. Eu achei que ia ser essa dancinha aquele outro cara. Bonito também. Bonito. Bonito pra caramba, né? O rosto do cara não tem um defeito. Uma parada que você fala... Sei lá, a barba tá ruim. Nariz. Sei lá, o olho. A sobra... Alguma coisa tá ruim, não. Deve ser careca. Não, e se for careca e combinar com a careca, fica massa também. Às vezes não. Não considero um defeito ser careca, não. Depende da pessoa. Se combinar, fica legal. Verdade, verdade. Meu Deus, que menina baixinha. Ah, é aquela... Tik Toker. Nossa, eu não sabia que ela era baixinha, não. Esse... Quer dizer, eu sabia que ela era baixinha, mas nesse vídeo ficou mais ainda. Eu queria uma baixinha dessa na minha vida. Vou lhe mandar o Instagram dela pra você dar umas ideias. Meu nome dela é... Esqueci o nome dela, gente. Comenta aí qual o nome dela aí. Eu vou mandar pra Pixandino pra ele dar as ideias nela. Comenta aí, galera, que eu vou pegar. Vou pegar. Tá massa. Tá massa. Adorei, viu? Meu objetivo era ser um shape desse, assim. Se eu tivesse um shape desse, eu não queria mais nada na minha vida. Fica com ele, Patu, então. Não, ele eu não quero, não. Eu quero um corpo dele em mim. Então, pega ele e fica se esfregando no teu... Pera aí, gato medonho. Aí dentro. Essas são gringas. São gringas. São gringas. Com certeza. Isso aqui não é brasileira, não. O jeitinho de gringa. What is your name, baby? Olha, meteu em inglês. Deixa eu ver aqui o nome delas. Tem nome não, mas com certeza é gringa. O arroba delas aqui parece que é de uma página aleatória. Se alguém conhecer elas, diga aí se é brasileira ou não. Mas tem todo jeito de gringa. Que caralho de vídeo foi esse, mano? Bem que tu fala que o povo bonito é preguiçoso. Pô, demais. Esse dá ré, vô, véi. O cara grava um vídeo assim. Olha aí, olha aí. Olha aí. Como é que o cara grava um vídeo assim, véi? Pelo amor de... Eita, que a produção tá botando só as doses duplas, viu? Misericórdia, calma. Calma, rapaz, relaxa. Relaxa. Pra que esse ignorância, misericórdia? E os caras chegam botando um marra também. Qual foi, véi? Tá olhando pra onde aí? Aonde que tinha homem ali? Não viu não, foi? Chegou dois homens. Vi só as morenas, papai. Ah, gato imoral. Não, meu amigo. Não faça isso não. Não faça isso não. Olha os vídeos que os caras gravam. Sim. E aí? E aí? Tu fez o quê, desgrama? Tu mostrou o quê aí? No chico. Olha, fechamos com chave de bota. Mas se você se divertiu, deixa aquele like e tchau. Até o próximo.